Vocês não aprendem. Ajuda, ajuda. Doutor, qual a expectativa dos depoimentos primeiro do ex-presidente do governo Maduro? Vamos falar, o doutor Paulo vai falar agora sobre o ato maravilhoso de domingo que reuniu milhares de brasileiros na Avenida Paulista, ato pacífico, ato de demonstração de força política do presidente do seu grupo, mais de 100 deputados, 10, 12 senadores, 15 senadores, governadores, prefeitos, uma demonstração de patriotismo e que mostra a força da direita e a força do bolsonarismo. A defesa tem um ponto aqui extremamente significativo para comentar. No seu pronunciamento por ocasião da manifestação, o presidente Bolsonaro mencionou e comentou uma minuta de um suposto estado de sítio, a partir do que começou-se a divulgar na mídia a informação de que a Polícia Federal estaria interpretando aquilo como alguma forma de confissão de que, de fato, ele sabia da existência de alguma minuta com aquele teor. Eu quero reiterar, e esse assunto já foi explicado tempos atrás, dias atrás, que as minutas a que o presidente se referia foram encontradas na sala do PL por ocasião da busca e apreensão à vida 15 dias atrás, foram minutas que eu, enquanto advogado, encaminhei para ele no dia 18 de outubro de 2023. Portanto, ele comentava sobre algo que ele teve conhecimento, que ele teve ciência muito tempo depois. E reitero, se as autoridades policiais veem nisso uma forma de confissão, a defesa entende que o que se assiste é realmente uma pobreza muito grande de elementos nessa investigação semissecreta, da qual a defesa não tem acesso e, ao que parece, não tem acesso justamente pela fraqueza dos seus elementos. Repito aqui o que o doutor Paulo diz nesse momento. Se as autoridades competentes entendem que o presidente, na fala dele do ato, é uma assunção de culpa, até o presente momento não há prova nenhuma contra o presidente e contra ninguém. É isso. Sobre o inquérito de hoje. Na saída a gente conversa com vocês, pode ser? Pode ser. A gente fala de hoje. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado.